A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Ótima tarde a todos que sintonizam a Cativa, essa rádio é sua. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a terceira edição do seu Repórter Cativa. Ó, informação na dose certa. Repórter Cativa Brasil cria mais de 247 mil novos empregos formais em setembro. Repórter Cativa. Oferecimento E Segue Seguros. O Brasil criou 247 mil 818 novas vagas de emprego com carteira assinada no mês de setembro. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho com base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O número é 21% superior ao registrado no mesmo período do ano passado e também representa um aumento de 3% comparado a agosto deste ano. O ministro Luiz Marinho destacou ainda que a geração de novos empregos em setembro ficou acima do que o mercado previa para o período. Portanto, o nosso estoque vai para 47.998.832 postos formais de trabalho. Dois cinco grandes desgrupamentos, centros de atividade econômica, quatro nos saldos positivos, mas no saldo do ano, nos nove meses, todos os cinco grupos positivos e todas as 27 da Decoderação Mundial. Durante a coletiva para apresentação dos dados, o ministro Luiz Marinho aproveitou para rebater uma fake news que circula nas redes sociais de que o governo estaria estudando cortar benefícios dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, por exemplo. Para mim isso não existe. O ministro do Trabalho nunca foi procurado por ninguém. O presidente da República, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, para discutir qualquer corte de benefícios aos trabalhadores. E o presidente Lula tem falado várias vezes, vamos buscar recursos onde eles existem, não no pelo, nas costas, no lombo do trabalhador. Os setores que mais puxaram as contratações em setembro foram o de serviço, indústria, comércio e construção. Todas as cinco regiões do país e 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo na criação de empregos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Chuvas são insuficientes para reabastecer o aquífero Guarani. Repórter Cativa. A notícia do jeito que você precisa. Um estudo recente financiado pela FAPESP revelou que as chuvas, apesar de intensas em algumas regiões, não conseguem repor toda a água consumida do aquífero Guarani. Por isso, o pesquisador do Centro de Estudos Ambientais da Unesp, Didier Gassmans, alertou sobre a necessidade urgente de práticas sustentáveis de uso da água para evitar que o Guarani sofra uma queda permanente em seus níveis. O que é importante hoje é a gente começar a conversar em termos de uma gestão integrada de recursos hídricos, ou seja, olhar tanto para as águas subterrâneas quanto para as águas superficiais. Isso, num primeiro estágio, no meu modo de entender, necessita da implementação de políticas de monitoramento. Ou seja, a gente tem que saber, primeiro, quem são os usuários, onde eles estão, quanto de água eles estão tirando e qual o impacto que está sendo produzido por essa extração em termos de volumes de água armazenada de água subterrânea. Essa é uma das maiores reservas de água doce do mundo, cobrindo parte do Brasil e de outros países da América do Sul. Segundo os pesquisadores, o aumento na demanda por água, principalmente para a agricultura e consumo urbano, está superando a capacidade natural de recarga. É lógico que, a longo prazo, a gente vai chegar à exaustão do recurso. Os tempos de renovação em algumas regiões são muito lentos. Então, quando a gente fala de 300 mil anos, é muito tempo. Quando a gente fala de 9 mil anos, também é muito tempo. Ainda que o volume de água armazenado seja muito grande, a gente vai levar à exaustão do sistema tendo água dentro do aquífero. Porque o que vai limitar um pouco a extração de água é exatamente a capacidade tecnológica existente hoje para sistemas de bombeamento. O cenário atual pede um controle mais rigoroso da captação e um incentivo às soluções que preservem esse recurso essencial. O estudo também aponta que o consumo desordenado de água em áreas como o sudeste do Brasil pode agravar a situação, já que a recarga natural depende de uma combinação equilibrada de fatores ambientais que estão sendo impactados pelas mudanças climáticas. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Por aqui, previsão do tempo para amanhã, dia 1º de novembro. Aqui em Jatai, sexta-feira, sol fechando ainda de manhã com chuva que se estende pela tarde. À noite, céu nublado com possibilidade de garoa. Mínima prevista, 19 graus, máxima 28 graus. Umidade relativa do ar varia entre 62% e 98%. Chances de chuva, 88%. Volume estimado, 10 milímetros. Informações, clima, tempo. Ficamos por aqui, final desta edição do seu Repórter Cativa, que volta amanhã às 5 para as 8 da manhã com Marcos Weider. Final de tarde excelente a todos, forte abraço!